Tem que vos roubar, não é rico? Bora, 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 anda-se! Oh, mãe! Porquê que puseste um bom menudo? Por isso é que é bom... ... as manuais. Ai, 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 que pintura feia é essa aí à frente? A sério que é o Cortes que vai em segundo lugar, melucos? Como é que o Cortes a consegue estar em segundo lugar? Ai, que picanço, melucro! Eu adoro estas provas! Boa noite!